Criar imagens. Projetar caminhos possíveis. Provocar mudanças. Construir o futuro. Oitava mostra Tiradentes SP. A imaginação como potência. Exibição dos filmes vencedores. Pré-estreias. Mostras temáticas. Homenagem. Debates. Mostra Tiradentes SP 2020. Cinema brasileiro contemporâneo. Online, gratuita e em todas as telas. Participe e convide os amigos. Nosso encontro acontece na sua tela.